Boa noite, professores. Meu nome é Felipe Lima Ramos, eu sou aluno do curso de Gestão Empresarial do Polo de Itabaté e eu estou aqui hoje para apresentar para vocês o trabalho realizado para atender a conclusão do curso. O trabalho, nesse caso, foi um trabalho que voltou para as matérias de análise financeira e contabilidade, com foco em investimento e também demonstrativo de resultado de exercício. Como se estruturou o trabalho? O trabalho todo foi estruturado em cima da DRE, que é o demonstrativo de resultado do exercício. A DRE é regida pela Lei Federal 6.404 de 1976, com atualização da também Lei Federal 11.638 de 2007. Basicamente, a composição dessa estrutura, ela se divide em receita operacional bruta, receita operacional líquida, lucro operacional, lucro antes do imposto de renda, que é o chamado LAIA, e o lucro ou prejuízo líquido. A gente fez, dentro desse estudo, uma simulação do que seriam os resultados de uma empresa durante um período de três anos. Essa simulação, inclusive, contempla uma situação em que a empresa inicia, ou seja, abre as portas e vai desenvolvendo o seu negócio, e vai desenvolvendo os seus clientes, e vai retendo os seus clientes, de modo a chegar no terceiro ano com uma boa perspectiva de trabalho. Então, dentro dessa estruturação, dentro dessa simulação, foram feitos cálculos de receita operacional bruta para os três anos, receita operacional líquida, e assim sucessivamente. Vou explicar mais sucintamente como que se calcula a receita operacional bruta, líquida, lucro bruto, lucro operacional, enfim. A receita operacional bruta seria todos os recebíveis da empresa, de forma que o cliente está pagando por um produto vendido ou por um serviço prestado. Então, tudo que é nota fiscal emitida pela empresa para um produto vendido ou para um serviço prestado. Essa receita, ela tem depois deduzido os valores de ICMS e SQN relativos ao serviço prestado. Então, dependendo da classificação da empresa, dependendo da classificação contábil da empresa, para a qual ela fez o contrato social para atuar, vão incidir alguns impostos que vão deduzir da receita operacional bruta e vão demonstrar o que é a receita operacional líquida. Nesse caso, chegando à receita operacional líquida, você tem que deduzir o que foi comprado para as suas operações, o que foi o custo das mercadorias vendidas ou o custo do serviço prestado. Deduzindo esses valores, o empresário vai obter a condição para atingir o que a gente chama de lucro bruto. O lucro bruto ainda não é o lucro propriamente dito do empresário. Desse lucro bruto, se subtrai aquilo que seria as despesas, tanto as despesas operacionais como as despesas não operacionais. Bom, as despesas operacionais são as despesas relacionadas ao serviço propriamente dito, tudo aquilo que está ligado diretamente ao serviço prestado ou tudo aquilo que está ligado ao produto vendido. Esses seriam os seus custos operacionais. Já, por um outro lado, os custos administrativos são todos os custos que, apesar de não estar envolvido com a operação, são custos que vêm a acontecer. Por exemplo, a contabilidade não está diretamente envolvida com a operação. Porém, toda empresa tem o suporte de um contador para realizar o trabalho contábil da empresa e esse entra como despesa administrativa. Então, deduzindo a despesa operacional e administrativa do lucro bruto, obtém-se o que é o lucro operacional. Entre o lucro operacional e o lucro antes do imposto de renda, existe ainda a dedução de alguns itens relacionados ao balanço patrimonial. Seria a venda de ativos, seria aluguel de ativos. Esses valores não são abordados no estudo, porque o estudo foca mais no que seria o demonstrativo de resultado do exercício, propriamente dito. Então, nesse caso, a gente não vai trabalhar nenhum valor que seja influenciado pelo balanço patrimonial. Obtém-se, então, o lucro antes do imposto de renda. O que é o lucro antes do imposto de renda? Em função dos valores obtidos de lucro, a empresa tem que calcular ainda o que seria o imposto de renda devido à receita federal e também o imposto da contribuição social. Então, deduzidos esses outros dois impostos, aí que o empresário vai conseguir atingir o objetivo e verificar qual foi o lucro ou o prejuízo líquido do exercício. Bom, feito isso, obtido essa informação, a simulação depois do primeiro, segundo e terceiro ano calculado, ela vai calcular os valores de VPL, que é o valor líquido presente. O valor líquido presente, ele utiliza a fórmula considerando as entradas de caixa e aplicando uma taxa de forma a deduzir o que seria a taxa de juros esperada do projeto. Nesse caso, a gente trabalhou com a taxa de 6%, com a taxa de 6,4%. E essa taxa de 6,4% foi utilizada no VPL, ela foi a taxa esperada para o TIA, ela foi também a taxa utilizada no investimento de mercado. Então, pela fórmula temos que o VPL é igual ao somatório dos fluxos de caixa dividido pela taxa de juros e pelo período, pela taxa de juros elevado ao período, menos o investimento inicial. O mesmo, uma fórmula bem semelhante, é feita para a taxa interna de retorno. A taxa interna de retorno nada mais é do que pegar a mesma equação do VPL e igualar a 0, para entender qual é a real taxa de retorno daquele item, uma vez que você não trabalhasse ali a questão de uma expectativa de taxa de retorno. Então, através do TIA você vai obter uma taxa mais aproximada daquilo que realmente praticou-se, daquilo que realmente aconteceu. Bom, a tabela 1 do nosso estudo, que é o Demonstrativo de Resultados e Exercícios Simulados, ela apresenta o que seria o resultado da empresa no ano 0, 1, 2 e 3. O ano 0 é o ano propriamente dito do investimento. Já o ano 1 e o ano 2 são os anos em que a empresa abre as portas e começa a desenvolver o seu negócio. Como são os anos geralmente mais difíceis para a empresa, nessa simulação fica evidente que no ano 1, apesar de ter havido um bom fluxo de clientes, na simulação a empresa apresenta um resultado negativo. E para o ano 2, acaba que acontece o mesmo. Ela consegue uma melhora de performance, mas ainda assim ela apresenta resultado negativo. Ou seja, essa empresa ainda não consegue pagar as próprias contas. Já para uma simulação do terceiro ano, a empresa passa a oferecer um melhor resultado. Ela consegue pagar as contas e ainda obter um lucro líquido final. Bom, com relação ao VPL do estudo, em função do ano 1 e o ano 2 apresentar um resultado financeiro ruim, negativo, a gente tem que fazer uma adaptação na fórmula do VPL. Por quê? Porque, por exemplo, se você obtém um lucro positivo e deduz a taxa esperada, você vai diminuir o tamanho do seu lucro. O contrário acontece quando você tem um prejuízo. Quando você tem um prejuízo, você tem que adicionar a taxa relativa a esse prejuízo. Ou seja, quanto a mais eu vou pagar em função do prejuízo que eu tive. Então, nesse caso, a fórmula foi ajustada para trabalhar essa questão. E a gente tem aqui a representação do que seria a somatória do ano 1, 2 e 3, menos o investimento inicial. Através da tabela 4, que é o fluxo de caixa conforme o DRI e resultado de VPL anual, a gente consegue observar que, se o empresário analisasse somente o fluxo de caixa anual, ele teria um resultado distorcido. Por quê? Porque ele não considera que ele teria a possibilidade de ter investido o dinheiro dele em outro investimento, em outra condição de investimento, por exemplo, no mercado financeiro. Já na segunda linha, fica evidente que o empresário não tem somente aquele prejuízo. Ele tem um prejuízo um pouco maior e ele, na realidade, ele deixou o dinheiro quando ele compara com a taxa presente, o valor presente líquido. Então, nesse caso, a gente consegue observar, pelos valores apresentados no total na tabela 4, que, ao invés de ter um prejuízo de R$ 7.569, o empresário, no período, teve um prejuízo de R$ 12.092. Já o cálculo da TIA foi um cálculo realizado através do Excel. Vários autores consultados, inclusive, citam que é o cálculo da TIA, ele acaba sendo realizado através de interpolação ou mesmo tentativa e erro. Nesse caso, a ferramenta do Excel já provém um melhor resultado, um resultado mais apurado. Então, para o estudo, a gente lançou mal da utilização dessa ferramenta. Os valores foram aplicados sem a correção do presente líquido, era o fluxo de caixa puro, e a taxa da operação esperada era de 6%. Nesse caso, essa taxa de operação é só um estimado para poder auxiliar o Excel dentro do resultado. Nesse caso, então, a taxa interna de retorno foi menos 10,7%, o que demonstra que, durante esse período de 3 anos, o resultado não foi positivo. Bom, já, por exemplo, o investimento de mercado, que é o CDB DI 110%, geralmente praticado pelos menores bancos, é um investimento bancário que, uma vez que o empresário não investisse na abertura do negócio, que ele, por exemplo, pegasse o mesmo dinheiro e, conforme ele estivesse cumprindo com as suas obrigações, revertesse esse dinheiro para um investimento bancário, aplicando aí uma taxa de 6,4%, o empresário, ele obteu o quê? Um montante de R$ 34.637, sendo que, desse montante, o dinheiro depositado por ele foi R$ 30.527, o rendimento bruto foi R$ 4.110, aí, fazendo a dedução do imposto de renda de 20%, que é aplicado, geralmente, a essa aplicação, deduz-se aí R$ 822, chega no resultado de R$ 3.288 de retorno. Então, através das três simulações feitas, chega-se ao resultado tanto do VPL, da TIRE e da CDB. O VPL apresentou um resultado negativo, então, nesse caso, ele não apresenta viabilidade econômica, tá, num período de três anos, lembrando sempre que o estudo foi feito dentro de um período de três anos. A TIRE, nesse caso, é a mesma situação. A simulação trouxe um valor de retorno de 10,7% negativo, ou seja, não vale a pena também, demonstra que não vale a pena seguir com a abertura do negócio se esperava um retorno durante um período de três anos. Já o CDBDI oferece um ganho de R$ 3.288,00 para um período de três anos. Então, dentro desse período de três anos, dentro dessa análise, demonstra-se que não valeria a pena para o empresário fazer o investimento e abrir as portas. O que a gente consegue concluir, tá, então, o trabalho, nesse caso, ele é claro, ele demonstra a simulação no período de três anos, ele demonstra que a empresa precisa desenvolver o mercado, precisa desenvolver a clientela, precisa reter também os clientes que está desenvolvendo para alcançar uma operação na sua máxima proporção. Da mesma forma, demonstra que existe uma evolução desses valores, desses custos, durante o decorrer da vida da empresa. Para um período de três anos, não é viável investir o dinheiro, e sim é viável investir no banco. Porém, simulando quatro, cinco, seis anos, os resultados seriam diferentes. Então, a conclusão que a gente consegue realizar aqui, é que para o período de três anos, não é viável. Viável é fazer o investimento bancário. Porém, para um período maior, cada negócio deve ser analisado, cada negócio deve ser simulado. Simulado, de forma que o futuro empresário tenha consciência de que ele não vai atingir o resultado ótimo no primeiro ano, da mesma forma que ele tenha consciência que não é porque ele não atinge no período estimado, é que esse negócio nunca vai atingir, que essa empresa nunca vai atingir a expectativa. Então, a mensagem, a conclusão é, para um período de três anos, não é viável. Porém, para uma expectativa maior de vida da empresa, cada empresa deve realizar o seu estudo. Bom, eu me coloco à disposição para explicar qualquer tema, para entrar no detalhe de qualquer informação, e caso necessário, entre em contato pelo Ava, que eu vou estar disposto a responder. Obrigado.